Uma esposa de sucesso entende que o sexo foi feito pra ela, ela enxerga como algo prazeroso pra ela, e ela enxerga como algo normal. Tipo assim, sexo, ah sim, sexo, eu gosto, adoro, gosto de gozar. Ela nem pensa que ela tem que ficar satisfazendo o marido, ela pensa que ela tem que satisfazer ela mesma, entendeu? Ela casou pra ter esse tipo de conexão com o camarada que ela escolheu, então isso muda tudo. Então, esse tipo de esposa, ela quer ter prazer, né, ela se importa com ela mesma, ela não fica esperando que só o marido vai dar prazer pra ela, que só o marido tem que procurar ela, que só o marido, não, ela entende que a vida dela não tá nas mãos do marido dela, que tá no controle dela em primeiro lugar, mas a esposa que não entende isso, ela já começou a pisar na casca de banana, nesse momento aqui, tá? E a questão de tempo pras coisas irem pro ralo. Não as mentiras que o povo inventa, né? Ai, você tem que ser tal, você que não sei o que lá, acorda, você tá se prejudicando, você tá se prejudicando. E eu tenho um papel de vim aqui te ajudar a não dar com a cara bem ali na parede, ó. E aí E aí